Cê não é caralho, cê não é caralho, popô, popô 3, 2, 1, e lá Carol, vou ser cruel, quando eu entro no vídeo eu tô em movimento Porque eu contemplo, minha mente é um templo E hoje eu adentro, o meu conhecimento é pá Por isso que eu vou te matar Aprendi que sem Vinícius Júnior eu não tinha tanto e tudo pra me zembar E sem o Iniesta o Messi não ia ser o melhor do mundo Vou fazendo free, e minha mente ela usa a melhor forma Porque eu interpreto o QI, sabe qual é a sua falha? Que o seu ego muito ele falha, mas você não seria nada Se não existisse uma batalha, me deram mais que nada de segundo Pra eu poder utilizar minha mente, então eu vou mostrar de freestyle Que o volante tá na minha frente, você não é um cara sincero Se não rima vai ser dois a zero, porque você tá feito um bobão E com o carro eu te atropelo Bota aí o caralho Sabe o caralho? Sabe o caralho? Pô, pô Pô, pô, pô Yeah, yeah, yeah freestyle 3, 2, 1 Vem lá Sabe parceiro, cena é interessante Na minha frente você fica no chão Na sua frente até o volante Porque eu que te dou a direção Não sei se você tá me entendendo Por isso sabe que você vai se fuder Vinícius Júnior contra o racismo O Brasil todo está com você Não sei se você me entende Sabe o que eu fiz também mais pra frente Conhecimento geral me entende Eu sei que você também compreende Falou que sua mente há um tempo Sabe que agora eu faço poesia Tipo Jesus Eu vou mandar destruir Reconstruir depois de três dias Sabe que essa que é parada É o beat que erra na verdade, mano Eu não erro Olha como aquele parabó de virar o beat Porque não vai ser dois a zero Sabe o que é legal de fato, mano Olha como que eu tô te amassando Infelizmente você não tá ganhando Pedi pra rimar, mano Eu tô rimando Sabe que essa que é parada Por isso que agora eu te digo Vinícius Você não é nada Você é só o ZN Sua perna treme Eu te ouço O que nada é peixe Igual você e eles estão no meu bolso É a nota de ser que eu quero Você sabe que eu me empodero E quando eu tô fazendo o que está limando Eu faço mais do que eu quero E eu quero o mundo Então, mano, comece a entender E eu vou contrariar o ditado Sem querer poder E eu tenho o poder na minha mão Poder se chamar microfone É mais do que rima e batida É o que me prova que eu sou sujeito homem 3, 2, 1 Rima Essa é sua fala Você é canada Porque não é tralha Ele bate no peito Sou sujeito homem Mas tem várias mulheres Que rimam na batalha Então do que adianta o teu saco Dá pela saco Se ele entendeu Tem mulher que rima muito Negra rei em Clara Lima Melhor que você e eu Então deixa de ser arrogante A batalha não é sobre sexo A batalha é sobre sua mente A batalha ela é sobre nexo Você não tá entendendo o que eu falo Seu costume isso é social Não é sobre ter pau e ter pinto É sobre usar o racional Mas não sei cê me entende o que é Tem falta conduta social E ele fica fazendo um gesto Por isso não vai pro nacional Porque a batalha é sobre respeito Ah meu mano Sou um cara sincero Desrespeito e rimando mal Cuidado pra não ser 2x0 Calma a batalha Calma a batalha Calma a batalha Calma a batalha Na segunda fase é daquele jeito Que vocês sabem Pede barulho pra um Pede pra outro E pede para o terceiro Então Vota só em uma Eu vou pedir barulho pro mano aqui O mano aqui vai pedir barulho pro mano aqui Depois eu passo pro terceiro Já é? Então vamos que vamos Muito barulho pra quem finalizou Vinicius ZN Diferentemente quem acha que deu o Cael Faça muito barulho Agora quem quer ver o terceiro round Faz barulho Vamos que vamos DJ Chapola Ok 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 Mas se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hipê Hipê Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hipê 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 Oh 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 Ok 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 3, 2, 1 Antes dos MC Puta ego no instrumental A batalha de rima Era uma luta social Pra respeitar o povo Pra respeitar o medo A mulheriza os homens, as crianças e os pretos Não amigo, isso daqui não é uma batalha de ego Porque se você deixa te tomar, cê fica cego Cê não entendeu, então pode pá O ego te leva ao topo, depois te deixa sozinho lá Isso é mentira meu parceiro, pois o ego mata fome O ego ajuda o MC que tá com o microfone A sua diferença é que você não pensa E pensa que ter ego é viver com preconceito Cada vez, você sabe que você vai entender Que tudo que eu faço é pra agradar você Amigo, sabe que eu não quero pódio Sabe que move o homem mais do que o ego se chama ódio Por isso que existe guerra, pois a guerra nos matou O que movimenta o homem é o ódio, não o amor Por isso que tem fome e ninguém é verdadeiro E quem mora na rua nunca soube o que é dinheiro Nunca soube o que é dinheiro, né irmão? Eu sei que todo mundo passa essa situação Cê sabe que agora mano vai entender Nós também não sabe se nós só usa pra sobreviver Cê tava falando sobre racismo no começo é o que repede Mas é fácil falar quando subiram a hashtag Porque o Vinicius Júnior é foda, o que continua Mas e o mano preto que é perseguido na rua? Vamos, essa luta só vem tá com ele Cê não entendeu, por isso não se assemelhe Sabe que eu sou indiferente Não sou só contra o racismo na net Coloca um racista na minha frente Barulho pra batalha Vamos que, vamos? Sem mais delongas, por a gente que terminou Faz barulho para Kael Diferentemente Vinicius ZN Vinicius ZN para a próxima fase Vamos aqui